Beleza! Timão! Timão! Cadê o Timão? Vai ser um jogo difícil, mas a gente está com a cabeça de que vamos fazer um grande jogo e conseguir o resultado. A gente sabe que o nosso forte é o coletivo e a gente vai procurar fazer o gol rapidamente para conseguir o resultado. Música 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 Vamos lá. Vamos partir para cima deles, fazer um gol até os 30 e depois no finzinho fazemos 2x0 e levamos a classificação para São Paulo. Bom, nós vamos respeitar nosso trabalho, a gente vem fazendo um grande jogo, esperemos fazer nosso trabalho, independentemente do rival da frente, nós vamos fazer nosso trabalho e vamos ganhar o jogo. Essa é a mentalidade nossa. Vamos partir para cima deles. 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 Vamos partir para cima deles.